Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo participa da elaboração de um plano de segurança para o Rio de Janeiro. Esse plano foi apresentado hoje de manhã ao presidente Michel Temer. E as contas do setor público fecham abril com o melhor resultado para o mês desde 2015. Em abril, a economia feita para pagamento dos juros da dívida pública, conhecida também como superávit primário, foi de mais de R$ 12,5 bilhões. No entanto, com o crescimento das despesas previdenciárias, não foi possível ter um resultado ainda melhor. E o presidente Michel Temer divulgou ontem nas redes sociais um vídeo sobre os acontecimentos dos últimos dias. O presidente ressaltou que o Brasil não parou e que deputados e senadores seguem analisando projetos. O presidente destacou que um número expressivo de medidas provisórias já foram aprovadas e a reforma trabalhista segue avançando no Senado. Meus amigos, o Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado, expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. Aprovamos matérias vitais para o país, como, por exemplo, a regularização fundiária. Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo o país. Vamos continuar combatendo o desperdício de dinheiro público. Outra medida garante o pente fino no auxílio-doença, que já economizou mais de um bilhão de reais com a revisão dessa medida. E vamos chegar a mais de oito bilhões de reais, dinheiro que poderá ajudar o país a investir mais no social. Garantimos a aprovação da medida que libera o Fundo de Garantia para os dois grupos que ainda faltam para receber seu dinheiro, depositado durante anos de trabalho, nas contas inativas do Fundo de Garantia. Portanto, mais de 40 bilhões de reais entrarão na economia, ajudando no fim da recessão. E, para isso, eu quero agradecer aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado Federal, Eunício de Oliveira, e aos parlamentares da base aliada pelo empenho nessas votações. Meus amigos, o trabalho continua. Vai continuar. Temos muito ainda a fazer e esse é o único caminho que meu governo pretende seguir. Colocar o Brasil nos trilhos. Portanto, vamos ao trabalho. E a Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução do preço médio nas refinarias, de 5,4% para a gasolina e 3,5% para o diesel. Segundo a empresa, a decisão foi guiada pelo aumento significativo nas importações no último mês, o que obrigou ajustes de competitividade da Petrobras no mercado interno. Ainda de acordo com a nota da Petrobras, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados às revisões feitas nos preços podem ou não se refletir nos valores pagos pelo consumidor. Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. E o Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal começa hoje com condições especiais de financiamentos. Vamos ver mais informações na reportagem de José Luiz Filho. Este é o 13º Feirão Caixa. O evento, que começou agora há pouco, será realizado neste fim de semana simultaneamente em 11 cidades, 9 delas capitais e ainda Campinas, no interior de São Paulo, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nesta edição, estão disponíveis para negócios 228 mil imóveis em todo o país. 994 empresas, entre construtoras, incorporadoras e imobiliárias, vão trabalhar em parceria com a Caixa Econômica Federal na venda desses imóveis, além de 261 correspondentes caixa e mais de 3 mil funcionários do banco. O Feirão Caixa foi aberto oficialmente aqui no Pavilhão de Exposições do Aembi, na Zona Norte de São Paulo, em uma rápida cerimônia com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi também assinou contratos de financiamento de condomínios residenciais que serão construídos no Estado de São Paulo. O Feirão Caixa 2017 começa hoje e vai até domingo em 11 cidades do país, 9 delas capitais, como eu já disse. E hoje e amanhã até às 8 da noite. E domingo até às 6 da tarde. E entre os dias 23 e 25 de junho, será a vez de Brasília, Curitiba e Fortaleza receberem o evento. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.